Filho, por favor, não sai. Tá perigoso lá fora. Minha mãe repete isso toda hora que eu passo pela porta. E me corta o coração vê-la chorar toda vez que eu vou embora. É de dar pena. Agora ela só vê da tena. Fica de antena ligada na janela toda vez que eu tô na rua e isso me frustra. Mas eu sei que não é culpa dela. É que eu moro na favela, na viela da biqueira. Lá não tem padaria, mas todo dia tem presunto fresco na ladeira. O humor da minha coroa muda quando ela abre a geladeira. Fubá é o que ela pode comprar com salário de arrumadeira. Mas eu tô ajudando ela. Arrumei um trampo lá na feira. Todo dia eu ganho dez de uma tia mó maneira. Na quarta o bicho pegou. Mó correria, barulheira. As frutas tudo no chão, tomate, maçã, pera. Era a polícia subindo morro e não era pra brincadeira. E quando eu fui voltar pra casa, minha mãe tava na ladeira. Hoje o presunto tem nome. Maria da Conceição. Mas como não tem dinheiro, vai ter caixão de papelão. Eu devia ter ficado em casa. Porra, mano, a culpa é minha. A gente mal tinha endereço. Mas aquela bala tinha. Tô sentindo falta dela. Ô, menino, por que chora? Esqueci de avisar ela. Tá perigoso lá fora. Tá perigoso lá fora. Obrigado.